Mas antes da gente dar continuidade, eu tenho que comentar algo com vocês sobre a Yamaha. Gente, é sério mesmo, esse ano de 2024 vai ser complicado pra Yamaha, velho. Vai ser muito complicado, porque a gente já pode ver que a Yamaha, ela tá sofrendo no cenário internacional também. Não é só que no Brasil, não. Eu vi uma matéria hoje no Rushlane que, tipo assim, a Yamaha, ela teve um aumento, né, de porcentagem anual, assim, de vendas. Mas nos últimos meses, depois que teve essa sequência de lançamento lá na Índia, os números caíram demais, demais. Eu peguei uma tabela aqui do Rushlane, né, eu peguei essa tabelinha do Rushlane, e eu falei, pô, velho, nossa, vira os homens lá, tá lascado, porque isso aqui no Brasil, a Yamaha é segunda e já rala horrores, imagina lá na Índia que a concorrência é absurda. Então antes de eu mostrar pra vocês os números aqui do Brasil, dá uma olhada nessa tabela aqui, só pra vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Aqui a gente já pode ver, olha isso, em novembro de 2023, lembra, né, lembra, que no final desse ano teve vários lançamentos, que até então teve muita pré-venda lá na Índia, né, que nem agora a Apache, a RTR tá vendendo horrores, tem a nova Himalayan, porra, que chegou lá. Então são preços muito interessantes lá na Índia, né. Então como vocês podem ver, a Yamaha teve uma queda, não foi em uma, não foi em duas. Olha, é a FZ25, fi, por que que você, aí tem muita gente perguntando, nossa, por que que a FZ25 saiu de linha na Índia? Olha isso aqui, gente. FZ25, novembro, zero, dezembro, zero, zero. Gente, zero. Zero unidades emplacadas da FZ25. Isso aqui que vocês estão vendo é tudo um reflexo do que a gente já vem falando, que tava acontecendo no mercado brasileiro. Isso aqui é ruim, é... Eu quero ver uma pega no fogo, meu filho, eu quero que se lasque, tá ligado? Pra mim, que se lasque. Aqui, a gente já pode ver uma queda no mercado indiano, aí você até tá perguntando, ah, mano, por que que você tá falando no mercado indiano? Porque tá acontecendo aqui no Brasil também. Presta atenção, a FZ, essa aqui é a FZ15, em novembro ela vendeu 16 mil, em dezembro já caiu pra 10. Essa RAIZER, que eu não faço a mínima ideia. Olha a R15, em novembro ela vendeu 11 mil, e em dezembro ela vendeu 7.300 unidades. MT15 de 9.100 unidades pra 6.000. Vocês estão entendendo aqui, ó? Aqui a gente já pode ver uma queda, uma diferença. Olha isso, olha a diferença. E aqui a gente vê a queda em porcentagem. Então a gente já pode ver que a Yamaha, ela tá se lascando, não é só aqui no Brasil, tá? Outra coisa também. O Tio Montanha me mandou um negócio aqui hoje, que eu vou abrir aqui pra vocês, que eu pedi pra ele mandar, ele me mandou. Presta bem atenção, isso aqui são números atualizados. Esses aqui são números atualizados no dia de ontem. Até, eu acho que até sexta foi ontem. Não sei, né? Ou hoje, não lembro. Não sei agora. O Tio Montanha chegou a me falar, mas eu não lembro, tá? Então vocês podem ver, o Tio Montanha tirou um print hoje, ó, dia 22 do 1 de 2024. E aqui a gente já pode ver os números da CG até o dia 22, hoje, que tá enterando 23 mil unidades, beleza? Se a gente descer um pouco, gente, a gente consegue ver uns números aqui que é, meu amigo, é, assim, surreal. Esse mês, esse ano vai ser difícil demais pra Yamaha. Por quê? A gente já pode ver a CG em primeiro, a Bisa em segunda, a Pop em terceiro, a Brose em quarto, que tá colando na Pop. A BCX em quinto, a CB300 em sexto, a Sport em sétimo e a Phaser, tá vindo em oitavo, tá? Depois vem a YBR 150, XR300, Phaser 150 e assim vai. Por que que eu quero chamar a atenção de vocês aqui pra isso? Porque a Yamaha, ela tá com apenas, ó, um, dois. Dois modelos no top 10, vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas a Yamaha, do top 10, ela tem dois modelos só. Gente, estamos falando da segunda colocada aqui no Brasil. A Honda, ela embalou demais. Janeiro, já é o reflexo. Escudo o que eu tô falando pra vocês. Se a Yamaha não abriu o olho, ela vai sair do top 10. Vai sair do top 10. Porque a Yamaha, ela fez a pior jogada possível aqui no Brasil. Ela fez a pior jogada possível, que é trazer uma moto com o mesmo motor, mesmo grafismo, mesma coisa, sem mudar nada e jogar o preço lá em cima. A gente já pode ver, o preço que eu falo é o PPS. Mas as lojas estão sofrendo. Imagina os lojistas da Yamaha nessa outra hora. Por isso que os caras estão desesperados, tentando captar o máximo que eles conseguem. Então, é, o projeto Ribanceira tá sendo executado. É verdade. E a gente pode puxar o montante final do ano passado, dezembro, na Finabravi. A gente já vai ver várias empresas passando de 10 mil unidades. Gente, vocês têm noção de quanto tempo faz? Não se via. Isso já chegou a ser visto no mercado brasileiro. Esses números. São números excelentes no contexto geral pro consumidor. Porque a gente tá vendo que nem a Yamaha tá se salvando mais. Daqui a pouco, nem a Yamaha, você e a Marreiro, que não concordam com o que eu tô falando, vejam os números, beleza? A gente já pode ver, esses números aqui, ó, são dados oficiais da Finabravi. Aí eles falam, ah, número de produção não é o mesmo número de emplacamentos. Número de emplacamentos é menor. Cara, mas do mesmo jeito que produziu, uma hora vai emplacar. Pelo amor de Deus. Para de querer justificar o injustificável. Então, a gente já pode ver que no top 10, tem apenas dois modelos da Yamaha. A Pfizer 250, ela tá aqui com 2.134 unidades. Olha a Lander, 1.870. Olha a Crosser, 1.780. A Crosser tá quase chegando, passando a Lander. Eu chuto, mas uns dois meses a Crosser já tá passando a Lander emplacamento. Porque a Lander, ela já tá num preço assim, que ela já tá invadindo outros modelos. E a Lander tá ficando inviável em vários lugares do país. E a Marra na Minha Cidade é um absurdo. Lander, 30 mil, Pfizer 26 contas, tá vendo? Cara, quem que paga 30 mil reais numa Lander? Se não for por questão de extrema urgência, perto de você, não tem uma localidade de outra loja. 30 mil reais numa Lander? Aí não. Pô, não tem condição, velho. Então, a gente já pode ver que aqui já tá o declínio. Saber o número de produção é importante pra ter uma previsão se a empresa pode estar numa crise. De repente, se tá produzindo emprego. Não, isso é fato, né? A fábrica, ela gera, tem muito funcionário. Só que, pô, o número de emplacamento reflete muito, 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 muito. Então, é que nem eu falo pra vocês. A Yamaha, esse ano, ela não pode... Se ela realmente quer manter o mercado brasileiro, quer manter a sua porcentagem de mercado aqui no Brasil, quer manter ainda os seus modos interessantes no nosso mercado brasileiro, ela tem que fazer algo a respeito dos modelos que estão em circulação. Modelos que já são consagrados aqui. A galera fica, não, o motor da Pfizer é confiável. Eu sei, meu amigo, mas é um projeto que requer uma atenção, né? A Lander, mesma coisa, requer uma atenção também. Então, é aquilo, né? Ou muda, ou traz uma mudança, ou, meu amigo, o mercado vai engolir. Números estão aí, dados comprovam isso, contrafatos, não há argumentos. Não adianta querer vir justificar nos comentários, porque isso aqui é que o Neon Silva acabou de falar. O projeto Ribanceira tá dando certo. Então, infelizmente, cara, do top 10 tem duas modas da Bajaj só. Da Bajaj não, da Yamaha. E, falando em Bajaj, abre o olho, hein? Yamaha, abre o olho aí que a Bajaj tá chegando, viu? Eu podia muito bem falar que eu tô torcendo pra você, mas... Eu quero ver o Mar pegando fogo, eu não tô nem aí, né? Então é isso. Se lasque.